Extra, 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 edição extraordinária Vamos conversar com o homem do povo William Corrêa Que tem informações sobre Esta chaga chamada Cambistas E este programa de sócio-torcedor Do Palmeiras Cheio de furos e buracos Parece uma peneira William Corrêa, eu estou afastado Desse negócio de ingresso Porque eu tenho feito as lives aqui do meu E aqui está todo mundo convidado Pode vir chegar aqui, não tem cambista Se quiser eu faço uma pipoquinha Um cachorro quente também Uma cervejinha com álcool Porque cerveja sem álcool é chupar a bala com papel Não tem condição Então meu amigo Explica para mim o que está acontecendo Você que tem as informações E é importante a gente esclarecer E desde já eu deixo À disposição o seu Everaldo A todos do marketing que queiram Explicar o que está acontecendo Para o torcedor do Palmeiras Não é para nós Nem para o canal Não estou nem aí Não tem problema Expliquem por gentileza O que está acontecendo O espaço está aberto Vocês sabem onde me encontrar Fala William Corrêa O que aconteceu? O homem do povo Sabe das coisas do povo Fala E aí pessoal Tudo bem? Eu até estava conversando com o Massa antes Acho que a gente tem que tocar muito Nesse assunto que é muito importante Eu estou olhando aqui o celular Porque eu realmente me informei Do que estava acontecendo Eu particularmente levei uma hora e meia Para conseguir o ingresso E eu peguei a segunda pré-venda Ou seja, uma da tarde já estava vazio E é aquele sistema muito ruim Que você acha um lugar Você clica e ele some Você clica e ele some E eu já sabendo que era assim Que foi assim com o Atlético Mineiro Eu separei meu horário de almoço para isso Fiz meia hora mais de almoço Vou esticar meia hora mais no trabalho Mas enfim O problema não é comigo É com o Palmeiras É com o sistema Há um sistema Em que eu descobri Que o Palmeiras não consegue nem saber Quem são os cambistas Eu me informei com o pessoal Uma pessoa que me contou com detalhes isso Eu não vou ler a mensagem para não expor Mas é muito simples, Massa Com quantos cadastros você entrar Ao mesmo tempo na primeira pré-venda Se eu tiver 30 cadastros na mão Eu compro 30 ingressos Se cada um deles tiver um dependente Eu compro 60 ingressos Se tiver 3 E aí você vai multiplicando E assim você zera Tanto que minha pré-venda Começava a 1 da tarde A minha era a segunda Meio dia, 11 e meia Eu já recebi mensagem de divulgação de cambistas Vendendo ingressos a 850, 500 reais Então assim O Palmeiras se ele procurar Dentro desse sistema Quem são os cambistas Ele não vai achar Então já é um problema No sistema No acesso ao ingresso E se o Palmeiras não fizer nada Isso vai simplesmente continuar Não é possível 1 da tarde não ter mais ingresso Não é 1 da tarde começou às 10 Já não é possível a fila Já não é possível um monte de coisa Quem não chegar, por exemplo Pelo menos uma meia hora mais cedo Na terça-feira Vai perder o começo do jogo Porque o Palmeiras também não está pronto Para receber tudo isso Mas o que eu estou trazendo é que é assim É um problema Que o próprio sistema não consegue encontrar É um problema Que o sistema dá brecha O Palmeiras não vai conseguir achar e falar assim Você é cambista Dentro do sistema Não vai Porque ele simplesmente comprou ingresso Para dependente dele E como agora Basta o e-ticket Basta o link Para entrar E nem é possível fazer a checagem de nome Com um documento Não é possível Com 40 mil pessoas Não é possível Basta você jogar o link E pronto Está lá Eu posso entrar como Maria Dolores Como Paulo Massini Como William Correia Basta um link Maria Dolores Ia ficar bem chique Ia ficar elegante Com uma taia assim Rodada Verde e branca Então ó Eu estou aqui Inclusive Na outra tela Eu não vou mostrar Libertadores Palmeiras E Atlético Paranaense O cara tem 23 ingressos Da Gol Norte 860 cada um O outro tem 4 ingressos Do Gol Norte 500 reais cada um Isso acontece Porque se eu tenho O meu caderno Eu tenho a Vantma Nem uso Só pago para ajudar o Palmeiras Mas aí vamos lá Se eu tiver O Paulo Massini Maria do Carmo Minha mãe O CPF Do meu pai falecido Pagar a mensalidade Eu consigo entrar no sistema Tudo junto E reservar os ingressos Que eu tenho direito Porque eu pago a mensalidade Do Avante É isso Isso O plano mais caro E você rapidinho Eu recebi de cara Que tinha mais de 80 ingressos É isso É isso Então gente Como é que resolve isso Tem que ser individual Intransferível E aí tem que ter Reconhecimento facial Entra lá Passou a cara Entra Senão não acaba E aí William Tem uma coisa Que essa gestão já sabia Já aconteceu lá atrás Esse problema Não é de hoje É antigo Por que? Quanto mais o time Vai disputando jogos importantes Mais o Avante cresce Os caras focam no match day Não adianta você ter 100 mil Sócio Avante Se o benefício é comprar ingresso Você tem 30 mil cadeiras 10 mil são da W Torre Entendeu? O que vai acontecer? A gente já sabe o que vai acontecer A galera vai desestimular E vai parar de pagar o Avante É menos dinheiro Entendeu? Essa burrice já aconteceu Está acontecendo de novo Por causa da incapacidade De quem gere o sistema Ah, mas custa muito dinheiro Para pôr a catraca Filho Presta atenção São quase 90 mil Avantes 40 reais por cada um Dá 3 milhões e 600 Esse dinheiro tem que ir Para comprar jogador Tem que ir para o futebol Ok? Fora a renda Metade do que dá No Bordeiro do Allianz Parque Se der 3 milhões e meio A metade entra em dinheiro novo Para o Palmeiras Certo? Essa é a conta Tem que investir nisso Entendeu? E tem que investir no Avante Dinheiro Dinheiro O Avante Para recompensar As pessoas que pagam o Avante De outra forma Que não ingresso É meio simples Mas é assim que funciona Infelizmente Vai continuar isso aí O torcedor Avante Ele é um cliente O Palmeiras não está dando Retorno para o cliente É basicamente isso Se você não faz Investimento em reconhecimento facial Nem que seja um retrocesso Põe de volta no cartão Eu por exemplo Sou sócio Avante Eu não tenho cartão Porque nem me deram Eu tenho o login O meu login E eu pego O meu e-ticket Com o link Nem que seja um retrocesso Mas não está dando retorno É muito Eu sempre falo isso O palmeirense Não vai deixar de ser palmeirense Mas ele vai deixar de ser Avante Eu conheço 10 pessoas já Que já decidindo Que vão deixar de ser Avante Somando os 10 Dá uns 500 reais por ano Cada um Que investiu no Avante São 5 mil É pouco É pouco esse prejuízo Mas eu tenho certeza Que eles não serão os únicos Porque Tem gente que pagando caro Que nem teve chance Segundo a pré-venda É gente que está pagando caro Ou que vai direto No meu caso é que vai direto O meu plano não é tão caro Eu fui Mas quem vai direto também paga Eu não entrei de graça Eu paguei por todos os ingressos Então se eu somar todo o investimento Que eu fiz no Palmeiras E não ter nem chance Insisto Não estou falando só de mim Eu ainda consegui um A duras penas consegui Mas o cliente que é o Avante Ele não está conseguindo E ele vai simplesmente sair Tem que ser repensado o sistema Conferir se o cara é dependente mesmo É seu pai? Cadê o documento? É sua filha? Cadê o documento? Porque o que eu sinto, Márcio É que é uma diretoria Que agora já está completando Oito meses de gestão Não respeita a torcida Simplesmente não respeita a torcida Teve a história agora da TUP Que a versão da TUP E eu não vi ela ser contestada ainda Oficialmente É que simplesmente O Palmeiras se recusou A vender ingresso para ele Quando eles compraram Via Fluminense Eles barraram Então assim O palmeirense está querendo Dar o dinheiro O palmeirense está querendo acompanhar E está dificultando Vai simplesmente lavar as mãos Se você lava as mãos Você está sendo conivente com o cambista É simples assim É simples assim Meu amigo William Corrêa Mas olha O OneFootball não tem cambismo Você pode baixar O OneFootball direto Do seu celular O link está aqui na descrição É só você baixar Está aí O OneFootball tem tudo Sobre o Palmeiras Você não paga nada de graça Nem mensalidade Nem cambista Não tem nada Ninguém vai te atrapalhar E você acompanha Todas as informações do Palmeiras O link está aqui Na descrição Tá Bom Vou encerrar com o William Que precisa trabalhar Mas Soldado na porta de quartel Segurando o fuzil Que é trabalho Que jogo horroroso Ontem Meu amigo Foi Mas Não tem o filme O personagem da escola Professor Raimundo Que ele errava sempre a terceira Ele roubou Ele tocou Ele passou E não olhou A situação Ele dominou Ele dominou Agora Ele chutou Sem olhar Nada É então Foi um grande passo Do Dudu Mas aquela jogada Foi quase totalmente Construída pelo Lopes Ele que falhou Mas fora isso O apresentou muito pouco Não foi bom Eu só discordo Dessas caças bruxas Que está acontecendo Já estão condenando tudo O primeiro derrota Depois de 20 E o Palmeiras Até um amigo corintiano Falou assim Estou vendo vocês bravos Na internet Não era o meu caso Lógico que eu estava bravo Mas não xingando Vocês reverteram Um 3x1 Com o São Paulo Ficou uma 0 Até o Flamengo Vocês não conseguem fazer isso Vocês não acreditam mesmo Sei lá Para dar a impressão Que Para muitos torcedores palmeirenses Nós estamos agora Num lugar confortável Que é o da raiva Que é o de duvidar E se isso For tudo bem Mas analisando Tecnicamente Não aconteceu Não foi bom A zaga No primeiro tempo Deu uma O gol que tomou Massa É gol de pelada É gol de pelada O gol que tomou É gol de pelada Tinha 4x2 Dois o Atlético Paranaense O Murilo A bola está no alto Ele tem o dobro Da altura do menino É só colocar a cabeça Na bola Não deixa o menino dominar Põe o corpo na frente dele Não atrás Enfim Facilo geral Ou comunicação Se o Gomes grita Não sei se o Gomes gritou Ele abaixa O Gomes tira O Gomes estava limpo O lance também No começo Enfim Mas O Palmeiras não tem jogado bem O Palmeiras não foi Não deu show Contra nenhum Dessa série difícil Que ele pegou Desde o Atlético Mineiro Na Libertadores Mas o Palmeiras Duvidar desse Palmeiras Olha Mas pelo amor de Deus Se você duvida no Palmeiras Em vez do Avante Investe nisso aqui Ele tem que fazer outro Só para 2022 Porque é um ano De sucesso É um ano histórico E enfim Foi um jogo horroroso Mas o Palmeiras Está Em plenas condições De De passar E não vai ter Nem o Filipão no banco Basta um gol Para ir para os pênaltis Ou dois Para se classificar direto William Correia Meu querido homem do povo Obrigado pelos esclarecimentos Atenção Sociedade Esportiva Palmeiras Estamos à disposição Vocês têm os meus contatos Do William também Para a gente falar Sobre essa pouca vergonha Que virou o Avante Vergonhoso William Um beijo Um beijo Para você Viu meu filho Um beijo Gente Quem lava as mãos Para o que está errado Acompanha o que está errado Para Para de lavar as mãos Para de lavar Olha e resolve A gente ama muito isso aqui Para ser tratado assim É isso aí Olha